Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. Sergipe está em alerta com relação às chuvas que têm atingido o Estado desde a madrugada de hoje. A Defesa Civil Estadual segue monitorando as ocorrências em parceria com as coordenadorias de Defesa Civil dos Municípios. As cidades de Riachuelo, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, São Cristóvão, Estância, Carmópolis, Telha, Divina Pastora, Siriri e Salgado entraram em alerta e já solicitaram apoio do Estado para situações de enfrentamento de risco. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, ressaltou em uma rede social que Sergipe está em alerta e que os agentes da Defesa Civil Estadual estão auxiliando a população nos pontos de alagamentos, inclusive com distribuição de kits de emergência e atendimento às famílias desalojadas. Ao longo desta quarta-feira, a previsão é que o tempo permaneça nublado ao longo de todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento nas três regiões, principalmente em algumas cidades do Agreste. Com isto, na capital sergipana, a previsão é de máxima de 30 e mínima de 26 graus. Em Boquim, máxima de 31 e mínima de 23. Na cidade de Umbaúba, máxima de 30 e mínima de 23. E em Salgado, a máxima será de 31 e mínima de 24 graus. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do 199. Amanhã voltamos com mais informações do tempo. Até lá!